Olá pessoal, aqui é a Pamela Malva, da Aventuras na História, e eu vou trazer mais um vídeo de curiosidade pra vocês agora. Dessa vez a gente vai falar sobre um dos clássicos da literatura infantil, que é o Peter Pan. A gente vai falar uma curiosidade super interessante sobre o autor desse livro e dessa peça de teatro também. Então eu espero que vocês gostem, fiquem aqui pra conferir. O Sir James Matthew Barry, mais conhecido como J.M. Barry, foi um autor e dramaturgo escocês que, dentre muitos de seus títulos, escreveu Menino que Nunca Quis Crescer, uma peça de 1904. Hoje essa produção é conhecida por ter dado origem ao famoso personagem do Peter Pan, o menino que morava na Terra do Nunca, cercado de crianças e seres mágicos, que além de tudo ainda conseguia voar e era criado por fadas. Anos mais tarde, já em 1911, o escritor publicaria um livro utilizando o menino da peça de 1904, chamado Peter e Wendy, ou apenas Peter Pan, que trouxe a parte da história do personagem que a gente conhece hoje em dia. Essa nova narrativa também trazia novos personagens que seriam muito importantes pra história do Peter Pan, que são os piratas e o Capitão Gancho, assim como os irmãos da família Darling, o Andy, o João e o Miguel. O problema é que toda essa incrível narrativa perdeu seu grande criador em 1937, quando Barry morreu aos 77 anos de idade. Sem ter conseguido ter filhos ou mais herdeiros pra deixar suas obras, ele teve que encontrar outra forma de organizar e eternizar o seu legado. Apenas alguns anos antes de falecer, o autor pediu pra que o dinheiro proveniente dos direitos autorais de Peter Pan fosse encaminhado para o hospital infantil Great Osmond Street, que fica localizado em Londres, na capital da Inglaterra. Para que isso pudesse ser feito e o pedido do autor fosse concretizado, o J.M. Barry cedeu todos os direitos autorais da obra pra instituição em 1929. Na época, os veículos midiáticos do país, segundo o jornal britânico The Guardian, teriam estimado que os direitos autorais da obra renderiam ao menos 2 mil libras pro hospital a cada ano, montante que hoje em dia equivaleria a quase meio milhão de reais. Desde então, várias produções fizeram uso dos personagens dos trabalhos de Barry e, de acordo com o jornal britânico The Mirror, a própria Disney, que é dona da famosa animação Peter Pan, de 1953, teria pago mais de 10 milhões de libras pro hospital infantil em apenas 7 anos pra poder fazer o uso dos personagens da história. O problema é que, com o passar dos anos, para que os direitos autorais da obra fossem mantidos pela instituição, foi necessário de início uma exceção por parte do governo britânico. Acontece que, em 1987, a obra entraria no domínio público e o hospital deixaria de receber o dinheiro por conta dos royalties, o que acabou não acontecendo porque a Audrey Callahan, esposa do antigo primeiro-ministro britânico James Callahan, conseguiu estender os direitos de uma emenda de 1988 feita dentro do ato do copyright. Hoje em dia, os direitos autorais ainda continuam com o Hospital de Londres, o que se deu após a aprovação de uma lei bolada por Wendy Morton, uma parlamentar conservadora britânica, em 2016. O projeto de lei, segundo ela, servia pra dar continuidade ao legado desse autor e de seus livros para crianças. E essa lei acabou concedendo os royalties pro hospital, mais uma vez, só que por meio de um fundo de caridade só dele, sem interferência externa. Essa foi a forma que tanto o autor quanto o próprio governo britânico conseguiram encontrar pra manter a memória do Peter Pan viva até hoje, tantos anos depois, diversas gerações têm memórias desse personagem e da incrível narrativa, eu tenho certeza que você aí também tem. Espero que vocês tenham gostado de mais essa curiosidade, a gente volta aqui pra vocês com mais novas narrativas, histórias diferentes, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até mais!